Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, é dia de quê? Dia de encher a pança! Porque hoje temos melhor versus pior, versão hambúrguer. Neste canal maravilhoso, eu já fiz provando o pior hambúrguer, provando o melhor e o pior hambúrguer de onde eu morava lá no meu flat. E agora eu estou aqui pra fazer a versão 2 do melhor versus pior, porque eu mudei de bairro. Então, todos os estabelecimentos que tinha no meu outro bairro, não tem mais. Eu conheci tanto lugar que eu amei nesse melhor versus pior e agora não entrega aqui. Mas é muito feliz, por quê? Porque eu tô conhecendo novos lugares com este quadro maravilhoso. E hoje é dia de quê também? Que eu já tava esquecendo. Dia de você, de casa passar vontade. Por quê? Porque eu vou comer, vocês vão passar vontade. Eu queria muito conseguir enviar pra casa de vocês, porque eu sempre leio os comentários de vocês. Nossa, tô morrendo de fome assistindo aqui. Ela solta vídeo meio-dia, bem na hora do almoço, com essas coisas gostosas de comer. E é quando é gostoso, porque às vezes a pior avaliação, assim, vocês tinham que agradecer de vez em quando por não poder receber em casa. Mas então, bora, galera! Bora, 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 bora antes de tudo o quê? O like, né? Um likezinho, que a mamãe gosta de um likezinho. Vou esperar, vou esperar. Deixa o seu like? Não! Então deixa agora. Por favor! Olha, eu tô ajoelhada aqui, ó. Pedindo seu like, ajoelhada. Por favor. Uhul! Like, 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 like! E comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Qual outro melhor versus pior vocês querem que eu prove? Quais outras comidas vocês querem? E não se esquece de quê? Se inscrever nesse canal maravilhoso. Agora bora pro nosso aplicativo, que tem muita coisa pra acontecer antes desses hambúrgueres chegarem, não é mesmo? Então eu já abri aqui o meu aplicativo da Rappi, eu vou em restaurantes. Vou procurar aqui quem? Burgers! Gente, ai, 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 ui, ui. Tem muita opção, muita, muita, muita opção de várias avaliações diferentes. E já aproveitando que eu fiz meu pedido na Rappi, inclusive eu faço mercado na Rappi, farmácia na Rappi. Eles buscam mil coisas pra mim, eu uso o Rappi todos os dias de verdade. E se você nunca usou, eu tenho um cupom de desconto que te dá 30 reais, mais frete grátis, na primeira compra. Então, ó, código CAROLBRASOLIN, 30 reais e frete grátis. Já fiz os meus pedidos e a hamburgueria com a maior avaliação tem a avaliação 4.9 e a de pior avaliação tem a avaliação 2.7. É uma avaliação bem baixa. Eu acho que o último vídeo que foi o de sushi foi a menor avaliação, que era 2.3. Então, pra vocês terem ideia, 2.7 é realmente baixo. Você sempre tem muita curiosidade a respeito dos valores, né? Porque às vezes vem uma coisa gigantesca, outra muito pequena. E é o seguinte, a hamburgueria com a maior avaliação... Eu peguei um hamburguer e uma batatinha frita, né? Eu peguei um combo, assim, porque eu gosto muito de batatinha. Minha comida preferida, batata frita. Enfim, o combo da melhor hamburgueria custou 57 reais. Já o combo de hambúrguer com batata frita da pior avaliação custou 32 reais. É uma diferença bem grande pra ser exatamente a mesma coisa, mas não é isso que importa. O que importa é o sabor. O quão maravilhoso e gostoso e frito. E vai ser esse hambúrguer e essa batata frita. Então, bora aguardar juntinhos. Tcharam! Eles acabaram de chegar. Eu coloquei em pratinhos porque tinha o logo, né? Das hamburguerias. Aí eu coloquei assim. Este é o hambúrguer da melhor avaliação. Ele realmente é muito bonito. Ele tá bem molhadinho. E essa é a batatinha da melhor avaliação. Já este é o hambúrguer de pior avaliação. Vou confessar que eu fiquei um pouco assustada. Vocês conseguem enxergar o quanto ele... Olha isso. Ele tá muito seco. Muito seco. E ele tá bem gelado. Bem gelado. E esse aqui tá quentinho. Eles chegaram na mesma hora. Então, isso já dá pra notar uma diferença grande entre os dois. E essa é a batatinha da pior avaliação. Então, vamos ao que interessa. Que é o quê? Provar. Não é mesmo? Provar. Provar. Esse hambúrguer tá com uma cara tão deliciosa. Já tá brilhando. Vamos lá. Vou começar pelo hambúrguer mesmo, né? Que é o... Olha. Ele tá muito duro. Esse hambúrguer. Eu tô meio chocada até assim. Porque não é normal ver tão duro assim. Vamos lá. Olha. Vou pegar uma Coca-Cola. Bom, galera. É o seguinte. Eu confesso que ele é realmente muito, muito, muito seco. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Ó. O pão, ele é super seco. Ele meio que... Eu não sei explicar. Parece um pão, tipo, de uns três dias atrás, sabe? E o hambúrguer também é seco. Vocês conseguem perceber? Dá, né? O quanto ele é seco. Realmente, assim, me surpreendeu negativamente. Porque na imagem ele era muito bonito. Eu até fiquei meio com pena. Porque eu achei tão bonita a imagem. E aí, a avaliação era tão pouca. Mas, realmente, assim... É muito, muito seco. Dá uma provadinha aqui na batatinha, né? Que a gente ama. Hum. A batatinha é muito gostosa. Muito mesmo. E agora, vamos para o de melhor avaliação. Ele, de aparência, já dá pra ver que ele é muito mais molhado. Mas não é aquele molhado de ruim de hambúrguer, ó. Ele é muito mais fofinho. Dá pra perceber, né? E aqui, sem comparação, assim, um com o outro. Realmente, muda muito. Então, vamos de sabor, né? Que é o que mais importa. Bacon. Hum. Nossa. É bem gostoso. Mas, gostoso. Não é, tipo, o melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida, não. Não, não. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Porque, realmente, assim, com relação ao pão, eu achei os dois bem parecidos, tá? Eu tinha comentado que esse aqui, ele era muito seco. Mas esse aqui embaixo, ele não tá seco. Mas, em cima, ele tá bem parecidinho com o outro. Porém, ele tá mais molhado com relação ao molho, assim, sabe? Eu acho que a carne também tem mais suco. E esse aqui, a carne é muito, muito, muito seca. Gostoso. E vamos provar a batatinha também. Hum. As duas batatinhas são bem iguais. Mesma coisa. Então, basicamente, é o seguinte. Meu parecer final é... O de melhor avaliação é, realmente, muito mais gostoso do que o de pior avaliação. O de pior avaliação, eu realmente não gostei. Ele é muito, muito, muito seco. Tipo, eu tive que pegar um refrigerante pra conseguir engolir. Porque é aquele negócio que tu fica mordendo e parece que nem a saliva consegue destruir, sabe? Mas, o de melhor avaliação, na minha opinião, não vale 4,9. Eu daria, tipo assim, uns 4 pra ele. 4,3 no máximo. Mas, agora, vamos ler as avaliações pra ver o que a galera comenta sobre e por que ser tão bem avaliado e tão mal avaliado. Então, vamos lá. Melhor avaliação. Letícia, 5 estrelas. Hambúrguer perfeito. Pão veio sequinho e macio. Molho incrível e carne de ótima qualidade. Concordo. O pão veio bem sequinho e bem macio. Sequinho no sentido de não vir o molho da carne, sabe? Que, às vezes, vem uns sopados, assim. Eduarda, 5 estrelas. Carne do hambúrguer é muito bem temperada. Um dos melhores que já comi na vida. Não é um dos melhores que eu já comi, mas, realmente, a carne é muito gostosa e muito bem temperada. Rose, 5 estrelas. Sem dúvida, o melhor hambúrguer de São Paulo. Como? Uma vez por semana, no mínimo. Pode ser. Pode ser na opinião da Rose. Tá tudo bem. Pra mim, eu tenho meus preferidinhos aí. Que eu já venho descobrindo aqui no meu bairro, né? É que eu e o João, a gente come hambúrguer uma vez por semana. Rafaela, 5 estrelas. Pão muito macio, o que deixa o hambúrguer ainda mais gostoso. A batatinha também é incrível. Concordo, a batatinha é a mesma, a mesmíssima dos dois. Parece a batatinha do Mac, assim, bem gostosa. Pão macio e o hambúrguer realmente é gostoso. Pior avaliação. Raíssa, 1 estrela. Hambúrguer duro e seco. Vou ter que concordar, ele realmente é bastante duro e bastante seco. Marco, 1 estrela. Hambúrguer sem tempero e sal. Achei muito sem graça. Com relação ao tempero, eu não tenho o que falar, não. Eu não achei ele mal temperado ou com pouco sal. Eu achei ele na medida certa. Só que, realmente, o quanto ele é seco incomoda. Mariana, 1 estrela. Pior hambúrguer que já comi na vida. Carne dura e sem tempero. Então, vou até provar de novo, porque eu realmente o tempero eu não senti, tá? Não concordo. Eu achei ele bem temperadinho e bem gostosinho. Só o seco dele que eu provei. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag hambúrguer, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, 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 beijo e tchau!